Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um vídeo aqui no Clítero da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de agora é um... que mesmo? F? É um AF? Ah, tá certo, é um AF. É um filme filosófico de anime, tá quase acabando já meus animes disponíveis, eu vou apelar pra mangá daqui a pouco. Eu não consigo pensar em nada, tô na correria, então eu não consegui pensar no que eu ponho no lugar dos AFs, Star Wars, pra não estragar os de anime, porque os animes eles são muito poucos, né? E como tá... é difícil achar a frase, na verdade eu não procuro tanto, às vezes tem uma frase ou outra que é legal pegar, mas acaba não pegando. E aí eu devia ter pego, devia mesmo. Mas aí acaba acabando os AFs, acaba acabando. E de todo modo aí tá acabando, né? E eu vou ver o que eu faço pra manter... Se não for anime eu ponho uma coisa no lugar, tá? Deixe esporádico, talvez. Mas gravando tela pra alguém que estiver vendo aí, só pra conferir a imagem do protagonista da vez, é a Mary, tá? Mary, do Saihachi no Paladin, nessa segunda temporada ela fala uma frase de memória, né? Do protagonista, né? Se você relembra dela, e ela tem uma frase legal que ela fala pra ele. Na temporada do Tetsu Sabi no Yama no O, essa temporada aqui que foi a última que lançou em outono de 2023. Na hora de outono. E a Mary, como a mãe e mestra e sei lá, entre outras coisas do protagonista, do... Nome de protagonista? De todo modo, eu sei que ele tem o nome de Blood Mary no nome dele, porque é a junção do nome do pai com a mãe, né? Qual é o nome do protagonista do Serratio no Paladin? Qual é o nome do protagonista do Trosseiro? Não sabia, mano. Vou caçar aqui, peraí. Esqueça as coisas, cara. Esqueça as coisas. No chart errado ainda. Na temporada passada. Dark Gathering, Serratio no Paladin... Ahn... Deixa eu ver o nome. Não tô com pressa, tá? Tô cansado. William. William, então, o protagonista. Ele ganha, então, esse treinamento. É a mãe dele, também a mestra dele. É Mary. William. Com a memória? A memória sempre foi ruim, mas putz, dá raiva, às vezes. Eu tô meio zoado por causa da correria, tá? Já começou o semestre. Só aqui da ladeira abaixo. Aqui, ladeira abaixo, não tem mais o que fazer. Não sei. Esses vídeos aqui ficam uma aposta. A partir de agora fica mais bosta do que já é. A frase dela tá na descrição do vídeo também, né? A frase da Mary. E tá condensada, reinterpretada, elaborada, de maneira diversa, no título. Não sei como é que tá ali no título, porque eu não criei ainda. Mas a original tá na descrição. E a original é a seguinte, ó. Você pode tentar negar sentimentos como medo e ansiedade. Mas isso não fará com que eles desapareçam. O que você precisa para ter confiança não é orgulho. E o que você precisa, o que precisa para ser corajoso não é falsa bravata. Bravata é uma palavra que eu traduzi também, porque eu não lembro especificamente nada. Mas falsa bravata. Tudo começa com aceitação. Essa é a moral da história, a frase dela, da Mary. Já vou pesquisar bravata aqui, que é um termo que eu esqueci o significado. Eu lembrei na hora que eu fui anotar a frase, mas aí... Fugiu da cabeça. Eactância e presunção. É tipo uma presunção. Ser presunçoso, arrogante, chega a ser um fanfarrão. Com um cara que faz uma intimidação, tá ligado? Um bravateiro. Mas não consegue, é tipo um blefe. Tipo um blefe no poker, né? Um bravata. Um bravateiro. Um bufão. Um fanfarrão, por assim dizer. Barolagem também, que é a nome de bravata aqui no Google. Tudo modo, então. A frase dela é a seguinte, ó. É legal porque ela é legal de pensar do seguinte modo. Ó, temos então uma circunstância chamada existência. Você pode tentar negar sentimentos como medo e ansiedade. O que é negar o sentimento como medo e ansiedade? É meu, quando você vai ter uma entrevista de emprego. Ah, não tenho medo, não tenho ansiedade. Aham. Ah, quando você vai dar em cima da mina que está afim. Não tenho medo, não tenho ansiedade. Ah, quando você vai, sei lá, jogar um... Você é de um time de futebol, de amigos, por assim dizer. Ou pode ser profissional. E vai ter uma partida. Não tem ansiedade, não tem medo, não tem nada. Aham, sei, sei. Até quando é futebol de rua. Quando você é moleque, você fica ansioso e com medo de perder ou levar gol. Imagina se for um pouquinho mais sério. Então toda ação que você efetiva. Se ela não estiver extremamente já anestesiada ao limite. Gera medo de ansiedade. Vou escrever uma redação. Medo de ansiedade. Vou dirigir o carro na Dutra. Ou numa espécie de avenida. Medo de ansiedade. Atenção. Zelo, né? Ah, vou para casa no final de ano. Medo de ansiedade. Por algum motivo. Entendeu? Tudo que gera uma novidade, uma quebra da rotina. E sai da zona de conforto, da zona de estabilidade, do controle. Gera medo de ansiedade. Então você vai fazer o que? Negar esses sentimentos. E quando você nega, beleza. Ok. O que ela fala? Mas você não fará com que eles desapareçam. Você pode, tipo, fingir. Você pode camuflar. Você pode ignorar. Você pode até... A palavra é... Ser indiferente a eles. Está ali, mas você é indiferente. Não é ignorância. É indiferente estar ali e você simplesmente... É como se você tivesse, por exemplo, um irmão mais novo e você odeia seu irmão mais novo. Você é indiferente à existência dele. É indiferente aquele ser que se odeia. Você odeia e por isso você não liga, não pensa, não faz nada. Ele é tipo uma ameba que mora na sua casa. Sem ofensas. Mas... Um termo mais novo. Mas... O ponto é... É... Você pode ser aquilo que é... Aquele que exerce a indiferença. Tentando fazer desaparecer, mas não desaparece. Medo e ansiedade é realidade. Realidade é existência. Você não pode deixar de existir. Então a existência vai trazer junto o medo e a ansiedade. Essa é a moral da história. Né? Da Mary. O que você precisa para ter confiança não é orgulho. Então o que é confiança? É você, de fato, encarar. Não é coragem necessariamente. Mas é você exercer um ato de desapego. Confiar é... Compartilhar. Compartilhar o que? Compartilhar a sua ação junto a algum tipo de contexto. Confiar, por exemplo, é... Que o seu patrão vai te pagar no fim do mês. Confiar, por exemplo, é que sua namorada não vai te trair. Confiar, por exemplo, é que... Quando eu ligar o computador ele vai ligar. Eu confio na máquina. Ou confio no controle remoto quando eu aperto o botão. Então o que você precisa para ter confiança não é orgulho. Não adianta nada você ser orgulhoso e pensar. Nossa. Sempre que eu aperto o botão no computador ele liga. Ou sempre que eu faço alguma coisa relativa a mim mesmo. Tipo, eu sou poeta. Eu faço poesia. Eu sou um grande poeta. Eu sou um cara genial. Não é orgulho. Você pode confiar em você mesmo. Mas não é orgulho que mantém a sua confiança. É o resultado prático. O resultado prático não é orgulho. O resultado prático é laboro. É travar a prática. É criação. A criação vem junto da confiança. Porque confiança é baseada na criação. E a criação é a mão na massa. Então orgulho é só um ego extrapolado. Com ou sem orgulho você vai fazer a poesia. Porque você é bom no que você faz. Sempre assim. Não é confiança devido ao vazio do ego. É uma coisa que você sabe que vai dar certo. Porque você é um poeta no caso. E se você apenas não escreve mais. Não põe a mão na prática mais. Não põe a mão na prática mais. É muito arrogante e orgulhoso. A confiança ela vai fazer você ser um cara com pouco trabalho. Pouco empenho. Porque você vai através do orgulho e da arrogância. Por exemplo. Da arrogância no caso. Do orgulho. O orgulho é uma coisa diferente da arrogância. O orgulho é você se auto engrandecer a partir de um resultado. A arrogância é você se auto engrandecer antes do resultado. Então a soma dos dois é um processo. O processo e o processo com orgulho no futuro. Não. Orgulho no futuro e arrogância no passado. Pode desencadear um conflito onde o trabalho seja malvuto. Mas de todo modo. O orgulho é futuro. Você vai lá e trabalha. E se você é orgulhoso. Uma coisa que não merece orgulho também é outra história. Tem que ser ponderado adequadamente. Para ver a métrica ali de até onde você pode dizer que aquilo tem um resultado valoroso. No caso. É que ele fala. O que você precisa ter. Para ter confiança não é orgulho. E o que precisa para ser corajoso. Ou seja. Para exercer um ato. De seguir em frente. De dar um passo além. De ir em direção ao horizonte. De se arriscar. De por vezes. Exercer o ato da inconsequência. Da incoerência. Porque coragem é isso também. O ato da insanidade. Coragem pode ser insanidade também. Não é falsa bravata. Não é aposta. Não é blefe. Coragem não é blefe. Não existe blefe de coragem. Coragem sempre é verdadeira. Tá. Usopp do One Piece. Que é o medroso. Ele é o mais corajoso. Através do medo dele. Ele é um cara medroso. Ansioso. Paranoico. Sei lá. Usopp é terrivelmente. É pessimista. Não tem autoestima. Ou muita autoestima. Nem nada. Mas ele é. Corajoso. Sempre muito corajoso. Ele não aposta. Não é blefe. Ele não blefa. Mentir é blefe. Ele blefa na batalha. No sentido de contar mentiras. Mas as mentiras são revestidas de ações. As mentiras são dissuasões. Que participam da ação. Mas a ação é concreta. Então a bravata não é real. A bravata é parte da estratégia. Se a bravata é apenas falsa bravata. Apenas palavras ao vento. Aí a coragem não existe. A palavras ao vento não é real. Mas as palavras em ação são reais. Então o que você precisa para ser corajoso não é falsa bravata. Não é blefe. É fato. Tá. É tomar posição. É tomar ação. É tomar consequência. Tudo começa com a aceitação. O que é a aceitação? A aceitação é o resumo da frase. A aceitação é entender o medo e a ansiedade. E o quanto eles têm de força ou influência sobre você. O quanto eles te fraquejam. Te enfraquecem. Te agridem. São presentes. Depois de você entender que eles não desaparecem. Mas eles estão coexistindo com a sua própria vontade. Com a sua própria existência. Quando você tiver já essa consciência de coexistência com esses sentimentos. Que é o medo e a ansiedade. Junto a isso você vai ter confiança. Ou buscar a confiança. E descobrir que a confiança não é o orgulho futuro. Mas que a confiança é o ato de necessidade do instante. E não é porque no futuro você teve êxito. Não. Talvez tenha êxito. O orgulho ele é posterior. Não anterior. Se você colocar o orgulho como anterior. Ele é arrogante. Tá. Então o orgulho ele só pode ser orgulho de uma coisa feita. Tipo assim. Ah. Consegui um emprego. Ok. Seu orgulho de você mesmo. Consegui uma namorada. Seu orgulho de você mesmo. Passei no vestibular. Seu orgulho de você mesmo. Tá. Tá tudo bem. Agora se o orgulho estiver mal localizado. E ele não der. É. Uma posição de. Digamos. Respeitabilidade. De devido ao contexto. A complexidade. E você não tiver feito o efeito ainda. Não tiver. Posto em causa. Posto em ação. Pra confiança ser de fato. A transformação. A criação. Então orgulho é inútil. Então a confiança não é orgulho. A confiança é. O ato de esforço. A confiança não é 100%. Você pode fracassar. Eu posso confiar. Por exemplo. Que eu vou ganhar o jogo. Mas eu posso perder. Eu confiável que ganhava o jogo. Mas por acaso eu perdi o jogo. Seja qual jogo for. Seja um poker. Um. Ou uma ação que você vai ali. Tipo. Confiável que é chegar. No horário do trabalho. Chegar atrasado. Se o ônibus. Sei lá. Chegou congestionamento. Não sei. Choveu. Não sei. Não. Complexo. E quando você precisa ser corajoso. Ou seja. Pra exercer. A sua confiança na prática. Que é o ato de enfrentamento. E é isso mesmo. Enfrentamento. Todo enfrentamento é coragem. Tá. Qualquer enfrentamento que seja. Desde lavar a roupa. Até acordar de manhã. Pra não trabalhar. É enfrentamento. É coragem. Todo mundo é corajoso. Tem que ter motivação. E vai comer de ansiedade junto. Não é que você odeia a escola. Não é que você odeia o trabalho. Você vai junto. É o que você faz. Não é bravata. Não é blefe. Você vai e faz. E é aceitação. Tudo começa com aceitação. Aceita o medo. Aceita a ansiedade. Aceita o ato de responsabilidade. De confiar através da ação. De manifestar a confiança através da transformação. Isso é sua coragem. E essa coragem é clara. Como um cristal. Aceitando tudo isso. Você entende quem você é. E a sua motivação. Se está depressivo ou não está depressivo. Como é que está a situação psicológica. A sua emocional. Como é que está a situação na assistência social. O seu diálogo com os semelhantes. Entre outras coisas. Como é que está o seu bem estar de ambições e ganancias. Desejos. Frustrações. Ancores. Entre outras coisas. Você começa a ter um panorama. Uma métrica. Para entender como as coisas impactam você. E como você consegue agir sobre o mundo. Agir mesmo. Com medo. Com ansiedade. Nunca desaparece. Com confiança e coragem. Que não é orgulho nem bravata. Isso é o que? É a aceitação do contexto. E depois o resultado. A frase é essa. Uma frase de uma boa. Conselheira. Com certeza. E a Mary é uma conselheira fantástica. A Mary do anime do. Rátino Paladin. E é uma cena bonita no anime também. Do William lembrando dela. Da frase que ela conta para ele. Para ele dar motivação para o William. Entender o contexto da luta que ele está tendo. Contra o dragão. Você lembra? Lutando contra o dragão. Ele entendendo o contexto de vida dele. De existência. E ele começa a aceitar. E colocar o empenho. De fato. A coragem. A confiança. E enfrentar o medo e a ansiedade. E destruir o inimigo. Vencer o inimigo. É isso. A frase do dia é hoje. Abro de um gato aí. Please. Até a próxima. Com mais um de anime. Está acabando. Você só conseguiu gravar algumas frases aí. Eu devia ter marcado a frase. Que eu achei interessante no anime. Não esqueci qual. O episódio que era do anime. Tem que ficar mais perto com isso. E bem. Até a próxima aí. Falou. Falou galera. Até mais. Valeu.